Já aprendemos um pouco sobre gravidade e também já aprendemos um pouco sobre eletrostática. Então agora é hora de falarmos sobre uma outra força fundamental do Universo. Esta força é provavelmente a segunda força mais conhecida depois da força da gravidade e estou a falar da força magnética ou magnetismo. De onde virá esta palavra magnetismo? Bom, houve várias civilizações, não sou propriamente uma historiadora, dizia eu, que várias civilizações encontraram objetos que atraíam outros objetos iguais, ou seja, outros ímães. Ou então atraíam outros objetos metálicos, como o ferro. Objetos compostos de ferro. Estes objetos compostos de ferro são chamados ímães naturais, ou magnetites. É um termo ocidental, creio eu. A razão pela qual se chamam magnetites aos ímães, em inglês magnetes, é devido a terem sido encontrados próximos da província grega de Magnésia. Podem sempre procurar na Wikipédia e descobrir mais do que aquilo que eu vos posso transmitir. Vamos então focar-nos no magnetismo. Penso que muitos de nós temos um conhecimento prático sobre o magnetismo, pois já brincámos com ímães ou manipulámos uma bússola. Mas o que vamos aprender é extremamente importante. É possível compreender de forma matemática, manipular e ver como é que se relaciona com a eletricidade. Vamos mostrar que a força elétrica e a força magnética são realmente a mesma coisa, apenas observadas de perspetivas diferentes. Eu sei que tudo isto parece muito complicado, mas no nosso mundo newtoniano clássico tratamos-las como duas forças diferentes. O que eu quero dizer é que da mesma forma que estamos habituados aos ímães, como há gravidade, e assim como a gravidade é bastante misteriosa quando pensamos bem sobre isso, o magnetismo também é. Dito isto, vamos pelo menos tentar obter algum conhecimento prático sobre o magnetismo. Bem, todos nós sabemos o que é um ímã. Enganei-me na cor. Não quero que seja amarelo. Só os limites. Ops. Também não era isto assim que se pretendia. Bem, temos aqui um ímã. Sabemos que os ímães têm sempre dois polos. Um polo norte e um polo sul. Estes nomes foram dados por uma questão de convenção. Foi um acordo entre os cientistas, ok? Porque quando as pedras ímães que dão origem aos ímães foram descobertas, ou melhor, quando se testou o magnetismo destas pedras ímães com uma agulha, magnetizando-a e colocando a agulha dentro de um pedaço de cortiça, mergulhada num balde d'água, verificou-se que a agulha apontava para o polo norte terrestre. E por essa razão, por convenção, chamou-se polo norte da agulha à ponta da agulha virada ao norte geográfico. E à ponta da agulha, que aponta para o polo sul, perdão, que aponta para a direção geográfica terrestre sul, chama-se polo sul da agulha. Uma outra maneira de pensar é que, se tivermos um ímã, chamamos polo norte ao lado do ímã, que está orientado para o norte geográfico, se tiver a possibilidade de se orientar livremente e sem fricção. E o outro lado é o polo sul. Obviamente que chamamos de polo norte ao topo da terra. Este é o polo norte, e chamamos a este polo sul. Mas há uma outra noção, a de norte magnético. É para onde aponta a agulha ou o polo norte de uma bússola. Pode variar um pouco, porque há fluido em movimento no interior da terra e muitas outras interações. O geomagnetismo é muito complexo. O norte magnético é mais ou menos no norte do Canadá, por aqui, neste ponto. E o sul magnético, não sei exatamente onde é, mas pode mover-se um pouco. Não é sempre no mesmo lugar. Está um pouco ao lado do oeste que une os polos da terra. O norte magnético é a localização geográfica para onde o polo norte de um ímã aponta. E que, na verdade, é o polo sul, se virmos a terra como um ímã gigante. Se a terra é um grande ímã, é possível ver isto como o polo sul do ímã. E o polo sul geográfico é o polo norte do ímã. Podem ler mais sobre isto na wikipédia. Eu sei que é um pouco confuso. Mas, em geral, quando a maioria das pessoas refere ao norte magnético polo norte, estão a falar sobre a zona norte geográfica. E quando se fala do polo sul, é a zona sul geográfica. Mas a razão pela qual faço esta distinção é porque sabemos, quando lidamos com ímãs, assim como com a eletricidade ou a eletrostática, vou mostrar-vos uma ideia-chave em breve. É que os polos opostos se atraem. Portanto, se este lado do ímã é atraído pelo polo norte da Terra, ou norte magnético da Terra, quando lidamos com o magnetismo, de forma semelhante ao que acontece na eletrostática, com as cargas de sinal oposto, polos opostos atraem-se. Se este lado do magnete é atraído para o polo norte da Terra, este polo norte é o polo sul do ímã terrestre. O polo sul do ímã, aqui vai ser atraído para o sul magnético da Terra, que é, na realidade, o polo norte do ímã, que chamamos de Terra. Enfim, eu vou deixar a Terra fora deste assunto porque é um pouco confuso. Vamos analisar apenas barras, porque tendo a ser um pouco mais consistente. Deixe-me apagar isto. Já está. Vou apagar magnésia. Gostava de saber se o elemento químico magnésio foi descoberto pela primeira vez na magnésia também. Provavelmente foi. Por acaso estive a ver que o leite magnésia, que é um achativo, não foi descoberto na magnésia. Contém apenas magnésio. Acho que a sua origem poderia ter sido a magnésia, se o magnésio tivesse sido descoberto na magnésia. Bom, chega desta conversa sobre a magnésia. Vamos voltarmos então aos ímãs. Se este é um ímã, deixem-me desenhar outro. Não. Afinal, deixem-me apagar isto tudo. Ok. Deixem-me desenhar mais dois ímãs. Isto é um ímã. Isto é outro ímã. Sabemos pelas experiências que fizemos em crianças, este é o polo norte, este é o polo sul, e que o polo norte vai ser atraído pelo polo sul de outro ímã. Se eu rodasse este ímã, ia repelir o norte. Dois polos norte de um ímã repelem-se. E assim ficamos com a noção, tal como tivemos em eletrostática, de que um ímã gera um campo. Este campo origina estes vetores à sua volta, pelo que se colocarmos algo neste campo, pode ser afetado por ele, devido a uma força resultante que haja sobre esse algo. Mas antes de entrarmos no assunto de campo magnético, gostava de clarificar que existe uma enorme distinção entre magnetismo e eletrostática. Magnetismo vem sempre na forma de um dipolo. E o que é isso, um dipolo? O que significa? Significa que temos dois polos, um norte e um sul. Em eletrostática temos duas cargas, uma carga positiva e uma negativa. Então, duas cargas que podem estar sozinhas, isoladas. Podemos ter apenas um protão. Não é necessário ou obrigatório haver um eletrão por perto. É possível termos apenas um protão que vai criar um campo elétrico positivo. E as linhas de campo são as originadas por uma carga positiva e sofreria repulsão. Isto é, nem sempre temos que ter lá carga negativa. Da mesma forma, é possível ter apenas um eletrão. E não tem que haver um protão. Isto significa que é possível só com monopólos. Chamamos monopólos quando se tem apenas uma carga em contexto de eletrostática. No magnetismo, tem-se sempre um dipolo. Se eu agarrar neste ímã, este aqui, e o cortar ao meio, de alguma forma, milagrosamente, passo a expressão, cada uma destas metades vai tornar-se um ímã. Ou seja, temos mais dois ímãs. Aqui será o sul e aqui o norte. Este vai ser o sul e este o norte. Na verdade, teoricamente, li que as minhas habilidades também são limitadas, li que até pode existir uma tal coisa como um monopólo magnético. No entanto, não foi ainda observado na natureza. Tudo o que se tem visto na natureza são dipólos magnéticos. Quer dizer que podíamos ir cortando, cortando até termos apenas um eletrão. E quando isto acontece, um só eletrão ainda é um dipolo magnético. Ainda origina, ainda tem um polo norte e um polo sul. Na verdade, ao que parece, em todos os ímãs, o campo magnético é efetivamente criado pelos seus eletrões. Através do spin dos eletrões. Quando falamos em spin do eletrão, imaginamos uma pequena bola de carga a girar. Os eletrões têm a massa. Mas é confuso saber se são energia ou massa. Então como é que uma bola de energia roda? Etc, etc. Entramos numa conversa quase metafísica. E não quero ir muito por aí. Francamente, acho difícil conseguirem uma visualização disto. É quase como um reina que não temos acesso, uma realidade que não entendemos. Mas mesmo nos grandes ímãs, o campo magnético é gerado pelos eletrões que giram dentro dele, em torno de si, spin eletrónico. E pelos campos magnéticos, gerados pelos movimentos do eletrão em torno dos protões. Bem, espero não estar a dar-vos demasiada informação. Podem dizer, como é que por vezes uma barra de metal pode ser magnetizada e por vezes não? Quando numa barra de metal os eletrões estão dispersos aleatoriamente, com comportamentos diferentes, então a barra não está magnetizada. Porque, sendo aleatórios, os spins magnéticos, ou o magnetismo criado pelos eletrões, cancelam-se mutuamente. Mas se alinharmos os spins dos eletrões, e se alinharmos as suas rotações, então temos uma barra magneticamente carregada. Seja como for, já ultrapassei o meu limite de tempo, 10 minutos. Espero que isto vos tenha dado um conhecimento prático do que é um imã. E no próximo vídeo vou mostrar-vos quais os seus efeitos. Bem, primeiro vou explicar-vos o que é um campo magnético. E depois, então, indicar o efeito de um campo magnético no eletrão. Ou não exatamente no eletrão, mas sim numa carga em movimento. Até ao próximo vídeo.